É o seguinte, há uma pandemia entre nós e nós precisamos nos cuidar. Não é uma gripezinha. As orientações da OMS já foram dadas e o que nós podemos fazer para ajudar é ficar em casa e seguir essas orientações. E como historiador eu posso afirmar uma coisa sem sombra de dúvida. Olhar para o passado pode nos ensinar muito sobre o momento em que vivemos no contexto atual. Aqui no Brasil nós já passamos por uma epidemia avassaladora, na verdade uma pandemia avassaladora. Entender um pouco sobre como ela aconteceu aqui em nosso país pode nos ajudar a entender o quanto é importante nós colaborarmos com os órgãos de saúde. Como a gripe espanhola chegou aqui no Brasil e quais suas consequências para a população brasileira. Já deixo um spoiler, não foi uma gripezinha. Antes de a gente começar o conteúdo, já quero pedir para você, se não ainda não é inscrito, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossas notificações. E deixa um like aí para fortalecer nossa amizade. Compartilhe aí com seus colegas que não sabem o que é a gripe espanhola e muito menos que ela chegou aqui em nosso país. E o fundamental, seja um apoiador, vá no apoia.se e faça um apoio a partir de R$ 4,00 mensais. Você nos ajuda a manter esse projeto e ainda faz com que a gente produza mais conteúdo exclusivo para você, porque você entra para o nosso grupo de apoiadores, nosso grupo secreto com sorteio de livros, conteúdo exclusivo e muita coisa bacana. Então vá lá no apoia.se barra historiante e faça o seu apoio. Maus soldados que lutaram na Primeira Guerra Mundial, baixaram suas armas, os governos do mundo inteiro tiveram que se preparar para lutar contra um mal ainda mais avassalador. Foi a gripe espanhola. Ao redor do mundo ela matou quase 40 milhões de pessoas e só aqui em nosso país ela matou 30 mil brasileiros. Os indícios da sua origem ainda são um tanto nebulosos, mas a gente tem evidências que mostram que foi nos Estados Unidos que esse tipo de epidemia começou. Ainda durante a guerra. E um subtipo dessa gripe, dessa influenza, porque o vírus dela é o H1N1, ela acabou sendo exportada para a Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Bom, sobre a gripe espanhola a nível global, a gente já tem vídeo aqui. Então vai subir um cardzinho aqui em cima do nosso Tomando Nota explicando um pouquinho sobre o que foi a gripe espanhola e como ela atingiu o mundo inteiro. Nesse vídeo aqui a nossa preocupação vai ser como essa gripe espanhola chegou ao Brasil e o que ela causou aqui, quais foram as consequências que ela vitimou na sociedade brasileira. A primeira onda de casos ocorreu ainda em 1918, entre março e maio desse ano. E foi apenas em agosto que ela conseguiu atingir todo o globo terrestre. O seu auge foi entre setembro e novembro no hemisfério norte durante o outono. Além da Europa e dos Estados Unidos, o vírus circulou o mundo inteiro. Índia, China, Japão, África, Américas e por aí foi. Estima-se que a pandemia afetou direto ou indiretamente cerca de 50% da população mundial, tendo matado até entre 20 a 40 milhões de pessoas. Mais inclusive do que a Primeira Guerra Mundial, que acabou vitimando em torno de 15 milhões de pessoas. Só para você ter uma noção. Foi na sua segunda onda epidêmica que ela acabou chegando no Brasil. Militares da marinha que estavam em missão na África durante a Primeira Guerra Mundial acabaram trazendo essa influência para o Brasil. Isso em setembro e os dados mostram que 100 desses marinheiros acabaram morrendo em decorrência da gripe espanhola. No mesmo mês, navios que atracaram no Nordeste acabaram trazendo essa epidemia para cá e contaminando o norte do país praticamente todo. Os primeiros registros dessa influência aconteceram a partir de novembro de 1918. E o vírus também chegou às capitais principais, entre aspas, principais. Porque eram as maiores à época e as mais influentes em nosso país, que foram São Paulo e Rio de Janeiro. O interessante é que o Jornal do Recife noticia a chegada de uma embarcação chamada Demerara. O navio Demerara. Ele aporta em Recife para os tripulantes descerem e outras pessoas subirem o navio e seguirem seu caminho para Portugal. O problema é que esse navio, sem que ninguém soubesse, estava trazendo pessoas contaminadas e foi fundamental para proliferar a contaminação com a gripe espanhola no Recife e no Nordeste. O medo, com tamanhos casos acontecendo, fez com que a própria população fizesse o seu isolamento social, visto que o governo demorou muito para tomar atitudes. Pelo menos 30 mil pessoas morreram decorrentes da gripe espanhola. Só no Rio de Janeiro foram 12 mil óbitos em dois meses. A primeira página do Jornal Gazeta de Notícias mostra que o Rio de Janeiro estava dominado pela gripe espanhola, como você está podendo ver aí no vídeo. Porto Alegre, por exemplo, que contava na época com 140 mil habitantes, teve que criar um cemitério novo para abrigar as mais de 1.300 mortes em decorrência da gripe espanhola. Só depois de todos esses casos é que o governo federal assumiu que não teria condições de lutar contra a doença. E olha que coisa louca, né? Cidadãos estavam sendo recrutados à força para enterrar as vítimas da gripe espanhola. Então você estava lá de boa na sua casa e de repente alguém chegava e bora enterrar fulano, porque não tinha coveiro suficiente para enterrar tanta gente. Uma nota do jornal à noite critica a Prefeitura do Rio de Janeiro que estava forçando esses cidadãos comuns a enterrar os cadáveres durante a pandemia. O presidente da República na época, o Wenceslau Braz, ele recrutou o médico Carlos Chagas para, enfim, organizar um plano de contenção e de combate à influenza em nosso país. E o que é preciso ser ressaltado é que a gripe espanhola, ela não tinha preferência de classe social. Ela atacou todas as classes sociais em nosso país. E uma das vítimas mais ilustres na época foi o presidente Rodrigues Alves. Ele tinha sido eleito em 1918, só que infelizmente ele acabou falecendo em 1919, vitimado pela gripe espanhola. Em seu lugar, o vice-presidente eleito, o Delfim Moreira, assumiu o cargo de presidente do país. Essa epidemia sempre deu um sinal de alerta para a saúde coletiva e pública em nosso país, uma vez que a gente não tinha um sistema de saúde para a população. E aí você não tem um programa de vacinação em massa, você não tem um programa de imunização dessas pessoas, o que acontece, o caos da saúde nacional. Agora, dentro do caos, uma coisa boa, né? Porque isso fez com que, forçou com que a boa parte da classe dirigente em nosso país e boa parte dos cientistas em nosso país começassem a pensar em medidas protetivas para a população, que é o que a gente tem hoje, né? Depois de tantos anos, de tantas décadas, é o que a gente tem hoje, um programa de vacinação em massa, uma preocupação com a saúde coletiva, enfim. Então, pessoal, a dica é muito simples. Fique em casa, se proteja, proteja os seus, e principalmente, tenha um senso de coletividade, entenda que você faz parte de um grupo muito maior de pessoas. O coronavírus, ele é uma pandemia que ainda não atingiu os números da gripe espanhola, mas a gente não pode descuidar, a gente não pode fazer com que essa pandemia se torne algo tão mortífero quanto a gripe espanhola. Bom, espero que vocês tenham entendido como foi esse processo da gripe espanhola em nosso país. E se você curtiu esse vídeo, não esquece, deixa o seu joinha aí para fortalecer a nossa amizade. Se ainda não é inscrito no canal, caiu aqui por acaso, clica em se inscrever e ativa o sininho para receber nossas notificações, principalmente agora em tempos de quarentena, é sempre bom a gente ter muita informação e conteúdo para a gente, enfim, entreter a nossa mente, problematizar a nossa existência. Compartilhe esse vídeo com seus colegas, para eles entenderem um pouquinho sobre como foi a pandemia da gripe espanhola em nosso país. e principalmente seja um apoiador, vá no apoia.se barra historiante e faça um apoio a partir de 4 reais mensais, você nos ajuda a manter esse projeto e tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo. Não esquece, apoia.se barra historiante. Eu fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.